O Renato de Souza, também aqui participando. Blumen contra brasileiros, em seu histórico sul-americano, uma vitória, venceu o Bahia, na sud-americana, aí nesse estádio. Um empate, empatou uma vez com o Flamengo, em 1983, e seis derrotas. Uma vitória, um empate, e seis derrotas do Blumen, enfrentando adversários do Brasil. Peixe contra bolivianos, dezoito jogos, doze vitórias, um empate, e cinco derrotas. Messias, se adianta o zagueiro, rola com o Natan. Tem três ali de olho nele, Natan foi obrigado a voltar, recomeçar com o Messias. Dodi, cinco minutos do segundo tempo, ele bate dividindo. Felipe Jonathan no lançamento. É, o toque não chegou no Ivone. O toque do Lucas não chegou no Ivone. Vai ali, o Lucas Barbosa, para perto da linha de fundo, tem de encarar a marcação de dois. Buscado ali o Lucas, a arbitragem está dizendo que a poste de bola é do Blumen. E aberto pela direita o Lucas Lima, para tentar abrir, espaçar o time adversário. E dois jogadores que seriam mais centralizados, o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa. Só que o Lucas Barbosa volta muito. E aí o time não tem profundidade. Quando chega, não tem como oferecer perigo para a meta adversária. Análise do Oswaldo Pascoal com Zé Elias, Leonardo Gaciba, vamos juntos. Daqui a pouquinho tem o linha de passe. João Tomás, está ligado. Paraibu na São Paulo. Rafinha bateu no capricho, deu sobra perigosa. Tira dali Felipe Jonathan. Aí o toque de cabeça do brasileiro Rafinha. Desarmado, desarmado. O ataque do Blumen. Vem lançamento, é contra-ataque do Santos. Saiu o goleiro desesperado. O gol ficou aberto, veio o chute para fora. Só que o árbitro está apresentando o cartão amarelo para o Raysanha. Entendeu que o Santos não ficou com a vantagem. O Marcos Leonardo leva as mãos à cabeça. Para ele o goleiro deveria ter sido expulso. A gente vai rever o lance no detalhe. O Gaciba vai analisar. O Marcos Leonardo foge. Repare, o Raysanha sai ali. Só acha Marcos Leonardo que depois tem a chance de bater. É com você, Leonardo Gaciba. Não, não. Ele não impede uma situação clara e manifesta de gol. E não tem uma intensidade para cartão vermelho. A decisão correta é cartão amarelo. Só deixando bem claro. Conforme você muito bem na rua, como sempre, né? O Marcos Leonardo teve a vantagem. Ele teve a bola limpo, sem marcação, para chutar para o gol. Aí o árbitro volta atrás e marca a falta e aplica o cartão amarelo. Para mim a vantagem existiu. Ele até poderia apresentar o cartão amarelo por uma entrada temerária. Agora, a vantagem do Santos teve. O Marcos Leonardo e o Santos, na verdade, terão uma segunda oportunidade. E se o Marcos Leonardo faz o gol, o que acontece? Ele não volta atrás? É, porque ele cai, se levanta, tem a chance de bater. Está limpinho, o goleiro está desesperado, voltando para dentro. Aí o Marcos Leonardo erra o alvo. E no meio desse tudo, que bola do Lucas Barbosa, hein? Espetáculo de bola, grande lançamento. Estou lá chutando na defesa e fez um lançamento espetacular. Você viu a reunião de notáveis ali no banco de reservas do Santos. Pode pintar a alteração daqui a pouco. Tem a falta para bater. Ali o garoto boliviano citado pelo Pascoal. Esperando a chance de entrar. Que legal. O Santos e seu caminhão de jogadores revelados, aqueles que vêm das categorias de base. Esse enorme histórico de grandes craques, craques mesmo, para valer, revelados na Vila Belmiro. É a falta. A falta é boa, é perigosa. A orientação à distância do Odair Hellman. Barreira está sendo armada ali com três jogadores do Blooming. Por enquanto, uma reunião de Santistas. Fica na bola o Ivonei. Vai olhar para ver se tem a verdade. Vai no VAR, é? Vai no VAR. Pelo jeito, essa caminhada aí, ele está tão preocupado com quem vem de trás conversando com ele, que ele já parou a caminhada, a corridinha, algumas vezes. O empate de segurança. Que confuso, hein, Gacibá? Olha só. Só uma coisinha. A falta aconteceu uns 52. Esse é um detalhe que agora vocês vão ver. Ele vai mostrar o arco de vídeo, né, que é o Carlos Orbe. Ele vai mostrar a imagem parada. A imagem parada muda toda a configuração da jogada, né? Vamos ver agora o arco que vai enxergar, né, dentro da caminhada, para ver, para ele tomar a decisão. Se ele muda de cartão amarelo para cartão vermelho. Ó, tá lá. Então, primeira imagem em movimento. A chegada ali do goleiro. Ele está vendo no detalhe. O Marcos Leonardo adianta. O Raiçanha só acha o Marcos Leonardo. O toque foi claro. A falta foi clara. O Marcos Leonardo mais rápido. Já esticava a bola para o lado. Vamos ver que decisão vai tomar o árbitro Quiroz. Vamos ver qual será a decisão. Exatamente. A revisão é por conta do cartão vermelho. Por enquanto ficou no amarelo. A primeira imagem, Paulo. Na primeira imagem, a gente já vê que tem um jogador na cobertura. Um jogador já na cobertura. Não é uma falta desqualificante, na minha opinião. Mas tem quase certeza que ele vai mudar a cor do cartão. Mas eu não mudaria. Manteria o amarelo. Muito bem. O Raiçanha levou o cartão amarelo no campo. Vamos ver se o vídeo muda a decisão do árbitro Quiroz. Deve ser expulso o goleiro do Blooming. Vamos ver, ó. Anulado o cartão amarelo. Foi para o vermelho. O Raiçanha está expulso. Tem expulsão no Blooming. Fica com o homem a menos. Aí tem toda a pressão. Lógico que teria toda a pressão dos jogadores do Blooming. A falta foi no minuto 52. Cinco minutos já de paralisação para que todas essas decisões fossem tomadas. O Arce está reclamando ali. Leva o cartão amarelo. Mais um cartão apresentado pelo árbitro. O Santos tem a falta perigosa. Mas nesse meio tempo vai entrar o goleiro reserva. Vai ser obrigado a mexer o técnico. Tirar um jogador de linha. Colocar o goleiro reserva. O Raiçanha não se conforma, Zé. É, mas por incrível que pareça, eu também achei que não foi uma jogada para expulsão, não. Ele tenta pegar a bola, né? O Marcos Leonardo consegue se antecipar. E aí tem um movimento natural do chute. Ele não foi nem naquela voadora estilo Fábio Costa, né? Que é aquela no meio do jogador adversário. Ele tentou chutar a bola e o Marcos Leonardo conseguiu tirar. Tanto é que não foi uma jogada grave, que o Marcos Leonardo levanta e tenta fazer o gol. E ainda com os jogadores do Plum fazendo a cobertura. Então, errou o árbitro, errou o VAR, no meu modo de ver. Nós temos um problema sério, Paulo, na Sul-Americana. O que que acontece? Muitos dos países não utilizam... Olha só, vê se isso é... Está vendo ali o jogador dando a cobertura ali, em condições de fazer a cobertura? Não existe uma situação patóxia, né? Que é o que a regra fala, né? Deny, óbvio, gol, score, opportunity. Mais conhecido como situação clara e manifesta de gol. Ou, popularmente, o último homem, né? Existiam defensores com possibilidades de corte. Nós conversamos, segunda-feira até estava conversando com o Zé a respeito de uma jogada dessas, né? Que aconteceu no Fla-Flu. Os árbitros são orientados somente se tiver todas as possibilidades. 100% de certeza que ele faria o gol. Então, por isso, a falta foi feita e ele não fez o gol porque a falta foi feita. Não vejo que seja o caso, para mim, equívoco pesado da arbitragem. Gutierrez é o goleiro reserva. É o goleiro que está ali no banco de reservas. E esse momento é um momento até de manha para que o goleiro reserva possa se aquecer da melhor forma possível. São oito minutos, oito minutos quase de paralisação desde a falta cometida.